Como usar a Luva Esporte da Merkur Abra o fecho aderente, encaixe os dedos na luva e ajuste o fecho, regulando conforme a compressão desejada. Confeccionada em neoprene, a luva foi desenvolvida para proporcionar conforto e maior performance durante a prática esportiva, protegendo as mãos do atrito com superfícies e evitando calosidades e bolhas. Ela é anatômica, possui material antiderrapante na palma da mão para proporcionar maior segurança na pega e abertura na parte superior para facilitar a transpiração. A Luva Esporte está disponível em três tamanhos, P, M e G na cor preta. A Luva Esporte está disponível em três tamanhos, P, M e G na cor preta.